O número de brasileiros que estão abrindo o próprio negócio aumentou. Só em 2015 foram mais de um milhão de novos microempreendedores no país. De acordo com o Sebrae, a cada 10 pessoas, 4 já possuem ou estão envolvidas na criação de uma empresa. E para apoiar esse público, o Sebrae realiza a Feira do Empreendedor, que este ano atingiu recorde de visitação. Cerca de 130 mil pessoas passaram pelo pavilhão do Anhembi, em São Paulo, onde é possível conhecer tendências do mercado e inovações em áreas como marketing, finanças e exportação.